O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, esteve no estádio Newton Santos para acompanhar de perto o plano de operação do Clássico entre Vasco e Fluminense. Antes de iniciar a partida, o PGJ conheceu as instalações, inclusive o Centro de Controle de Operações do Engenhão. A visita aconteceu após acordo celebrado com o Vasco para retomar os jogos com o público em São Januário. O MPRJ quer que as medidas de segurança previstas no TAC sejam expandidas aos estádios Newton Santos e Maracanã. Legenda Adriana Zanotto